Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Voltando aos trabalhos após o recesso parlamentar de 60 dias, os vereadores de Tapes realizam nesta segunda-feira, 5 de março, a primeira sessão ordinária do ano de 2018. Conforme divulgado no site oficial da Câmara de Vereadores do Município, não há nenhuma matéria na ordem do dia a ser discutida na reunião de hoje, sendo realizado somente o horário livre. A sessão ordinária começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e leve sua solicitação para a primeira sessão ordinária de 2018.